The Medium, um novo grande exclusivo do Xbox, Microsoft, Xbox e PC, sendo lançado agora dia 28 de janeiro de 2021, eu já joguei, já terminei e agora posso agora que o embargo caiu, finalmente posso contar pra vocês o que eu achei, spoiler, gostei e não foi pouco. Nesse vídeo eu vou contar quais foram as mecânicas que eu achei intrigantes, algumas utilizações de clichês do gênero sim, mas eu acho que foi a culminação de um grande trabalho que a Bloober Team faz na minha opinião, principalmente com Observer, Layers of Fear, Bloober Team que é um estúdio polonês, de repente pra quem não sabe, então eu acho que o The Medium é um jogo de orçamento mais caro do que os outros da Bloober Team, né, agora tendo aí a publicação na Microsoft, saindo para Game Pass inclusive, no dia 1, então graças ao envio antecipado da Microsoft Brasil, a quem quero muito agradecer para o propósito de criação de conteúdo aqui no canal sobre o The Medium, também tem análise dele minha lá no Voxel, tá, no Voxel, no veículo, tem no site do Voxel, análise escrita pra quem quiser conferir e também tem uma análise em vídeo no canal do Voxel aqui no YouTube, beleza? E é claro, muito obrigado a você que está aqui no canal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Bruno Micali e você está no Fala Mica, quem puder que a gente deixe deixar aquele like maroto aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho, isso ajuda muito o meu trabalho e sem mais delongas, passando a vinheta, vamos falar sobre The Medium, que eu joguei aqui no Xbox Series X e as imagens que vocês vão ver adiante são de capturas feitas aqui no console no Xbox Series X. Bye! Fala Mica! 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 E conseguem criar dentro disso um clima de tensão, que só costuma dar sossego quando as respostas a todos aqueles mistérios começam a aparecer. Eu acho que o The Medium segue rotas que se cruzam em torno disso, que giram em cima disso, em torno disso, e se apoiam numa boa subtrama envolvendo a Polônia pós Segunda Guerra Mundial. Acho que eu já mencionei aqui que a Blubertin, o estúdio por trás do The Medium, é um estúdio polonês, então eles contam um pouco da história da Polônia, tá certo? Dentro desse contexto mostram uma faceta da Polônia, com a identidade e o gabarito que eles têm, obviamente, a autoridade que eles têm por serem da Polônia, e colocam o jogador no meio disso, na pele da Mary Ann, que é uma médium assombrada pela visão de uma garota assassinada. E essa visão que ela tem, tem um tom de presságio, um tom de premonição, um mistério que abre aí caminhos pra protagonista embarcar numa jornada sinistra. E ela não tá sozinha nisso, ela está com ela mesma, tem sim o envolvimento de outros personagens que eu não vou ficar revelando aqui pra não dar muito spoiler. E a dualidade, que é um dos grandes focos, foi um grande foco da divulgação do The Medium, da Blubertin, durante toda a etapa aí de informações, de divulgação de informações do jogo. Nessa análise, eu vou contar porque que eu acho que essa mecânica de divisão de tela, de dualidade, funciona de maneira tão eficiente no gameplay, do ponto de vista do gameplay, tá? E na construção da atmosfera, como ela se relaciona também com a narrativa, e como ela usa essa mecânica pra construir uma atmosfera de medo, confiando também num pilar chamado trilha sonora, aliás, palmas pros compositores Arkadius Reykowski, pra quem não sabe esse cara, ele já atuou em Hollywood, premiado, e como você já deve saber, o lendário Akira Yamaoka, o artista pro compositor por trás da sonoridade intimidadora do Silent Hill, que aqui dá o seu toque pra criar essa ambientação também intimidadora. e como você já deve saber, o que você já deve saber, o que você já deve saber, que se apoia na tensão psicológica e na construção da atmosfera pra criar medo, não nos sustos gratuitos. Se você tá buscando susto gratuito, o mesmo que a gente vê, por exemplo, nos jogos da Supermassive, Until Dawn, temos agora aí a antologia The Dark Pictures, né, com Man of Medan, na verdade, eu lembro que o produtor me corrigiram uma vez, né, Man of Medan, Man of Medan. Tivemos também o Little Hope, agora no final do ano passado. O próprio Resident Evil, também é um jogo cheio de sustos, lotado de sustos. Então, inúmeros outros jogos, né, pessoal, não é assim que The Medium trabalha. Ele prefere construir uma atmosfera tensa, tá certo, e intimidar o jogador por meio disso. Mais ou menos como a gente viu nos filmes A Bruxa e também Hereditário, filmaços aí dos últimos anos que confiam na construção da atmosfera em vez dos sustos gratuitos, né, do jumpscare, que é o famoso susto de pular da cadeira, né, e vale registrar, eu gosto de coisas que tem sustos assim também, eu gosto de jogar, de consumir coisas que tem jumpscares, mas eu acho um método, na minha humilde opinião, eu acho que é um método um pouco mais preguiçoso pros dias de hoje, 2021, eu acho que é um método mais preguiçoso, você meter lá um monte de susto, um violino fino, né, ali, com uma porta abrindo na sua frente, um animal aparecendo, um assassino surgindo do nada, né, enfim. Essas aparições bruscas que a gente vê na tela, que provocam esses sustos, que a gente gosta também, como eu falei, eu gosto disso, mas eu acho que hoje a maneira mais inteligente, tá, inteligente e menos preguiçosa de entregar medo é através de uma atmosfera bem construída. E é exatamente essa a pegada do The Medium, beleza? Eu acho que ele pode ser categorizado facilmente como o novo terror, como eu costumo chamar, como muitos críticos, muitas pessoas têm chamado, uma experiência que promove reflexões, né, que traz discussões à mesa, outras discussões à mesa, tá certo? Não entrega uma história só por entregar, tem uma mensagem por trás, tem uma reflexão por trás, tem uma filosofia por trás, às vezes envolvendo até mesmo política, cultura, sociedade. Bioshock fez muito disso, né, o primeiro principalmente, que é um jogo que tem muito terror, né, muito mais do que os outros Bioshocks, e traz mais discussões, outras discussões à mesa, tá certo? E é um inexplicável prazer pelo medo, né, que a gente tem, pessoal, o ser humano tem um inexplicável prazer por sentir medo, claro, pessoas que gostam do gênero, tem gente que sente medo, que não gosta e não joga, não consome, não lê, não assiste, e tudo bem, né, cada um é cada um, mas quem gosta de terror gosta de buscar o medo, né, é um prazer inexplicável mesmo, né, um tipo de sadomasoquismo que faz parte da psique humana, né, faz parte de um estudo psicológico que a gente tem por buscar medo, mas enfim, pra não me estender muito aqui também, eu acho que o The Medium tem essa pegada aí de Quantic Dream, né, especialmente Beyond Two Souls, e também nos jogos da Telltale, do ponto de vista da movimentação ali do personagem, câmera fixa, a Supermassive, como eu já mencionei, que fez aí a Until Dawn, agora a antologia The Dark Pictures, e também um quê da Dontnod, que fez recentemente o Tell Me Why, baita jogo também disponível aí no Game Pass, essa movimentação que a gente vê no The Medium lembra um pouco de tudo aí desses jogos, desses estúdios. Em rápidas lembranças aqui da cabeça, aquela movimentação de 2010, 2011, né, aquele jeito meio engessado de se locomover, mas que em The Medium ganha uma nova camada de gameplay, como eu já mencionei, a dualidade. Basicamente, a Mary Ann pode transitar entre duas realidades, a nossa, que seria o mundo material, e a sobrenatural, né, do outro lado, que seria o mundo dos espíritos. Por vezes, essa mecânica confunde nosso cérebro, né, no bom sentido, é claro, fazendo com que o jogador preste atenção nas duas partes da tela, mas eventualmente tendo que focar apenas em uma pra progredir. E é o jogo, pessoal, que determina quais são esses momentos, tá? Não é que você escolhe quando você vai dividir a tela, quando você vai assumir o seu lado do mundo espiritual. O jogo determina isso de acordo ali com o ritmo da narrativa. Eu acho que isso imprime justamente um bom ritmo, né? Isso contribui pra que o ritmo da narrativa do jogo seja interessante. Tem também a projeção extra-corpórea, que é quando você assume totalmente o seu lado espiritual e fica ali concentrado. É como se você projetasse toda a sua energia pra controlar apenas o seu lado espiritual. É claro que isso acontece por um tempo limitado, tá certo? E a gente sabe que depende do nosso eu espiritual pra que o eu material exista. Um lado precisa que o outro esteja bem pra existir. O lado material contribui pra que o lado espiritual faça determinadas coisas e o lado espiritual contribui pra que o lado material faça algumas coisas. O legal que eu achei, pessoal, um ponto muito importante do The Medium é que a resolução de enigmas não subestima a inteligência dos experientes em Point and Click porque ele tem essa característica de Point and Click. Quando você para ali em frente a uma mesa que tem vários objetos, você pode consultar diversos objetos, às vezes girar, observar o que tem por trás deles, ativar a perspectiva com o LB por meio da qual você consegue enxergar objetos que estejam ocultos ali e destacar esses objetos, utilizar esses objetos pra resolução de quebra-cabeças. Então tem essa consulta, tem esse Aponte e Clique, só que não atrapalha o ritmo. Isso que eu achei mais legal e não são quebra-cabeças, não são enigmas cabeludos de se resolver, entendeu, pessoal? Porque se a gente pegar Point and Clicks clássicos, Misty, Lunacy, Lunacy, nossa, um clássico pra quem conhece, o próprio D, Enemy Zero, jogos de terror que eu já coloquei, já mencionei aqui em outros vídeos do canal. Enfim, Point and Clicks clássicos aí toda a década de anos 90, a gente viu muito Point and Click, muito Point and Click mesmo, consagrou esse gênero, se transformou num gênero Point and Click com todos esses jogos que eu mencionei e muitos, muitos e muitos outros. O Tim Schafer também trabalhou com isso, o grande Tim Schafer que tá fazendo agora o Psychonauts 2, a gente tem o Full Turtle que é Point and Click, Day of the Tentacle também Point and Click, enfim, pra não me estender muito aqui sobre esse gênero, o The Medium, ele não apela muito pra isso, tá? Então, os enigmas, pessoal, são tranquilos de resolver, são assim, gostosos de resolver. Sabe aquele enigma satisfatório, aquele quebra-cabeça, aquele puzzle que você resolve em poucos minutos? Não é que a resposta tá óbvia na sua cara, mas também não tá super difícil de resolver, sabe? Não é nenhuma caixa de Pandora que você tem que se matar pra abrir. É satisfatório. Essa é a palavra que eu encontro pros enigmas do The Medium. Satisfatório. Adorei resolver. Você não fica andando em círculos ali por muito tempo. Eu, particularmente, odeio isso, tá? Odeio enigma que seja muito cabeludo, quebra-cabeça muito difícil de resolver, que você tem que ficar consultando a internet, perguntando pra pessoas, enfim, que você gasta ali muito tempo, né? Andando pra lá e pra cá, não encontra a resposta pra solução do enigma. Eu não gosto de enigma que seja muito cabeludo desse jeito. Usei, achei o item, encaixou, deu certo, valeu, beleza, vida continua, jogo que segue. É assim que eu prefiro, é assim que eu gosto. E aí, esse jogo que segue no The Medium tem algumas mudanças de ritmo, né? Tem os momentos com a criatura, com essa criatura que a gente já viu aí em trailers, que é como se fosse uma encarnação do bicho papão, inclusive o nome dele é papão, tá certo? Ele é um espírito do mal, tá pessoal? Pra responder aqui de maneira sucinta e sem dar spoiler do que representa essa criatura. Qual que é a simbologia por trás dessa criatura? O The Medium trabalha muito com simbologias, né? O Silent Hill, pra quem jogou e conhece, sabe que as criaturas e os medos, as assombrações que a gente enfrenta no Silent Hill, elas representam diversas coisas. Podem representar culpa, podem representar uma tormenta, podem representar um crime, enfim, podem representar sentimentos, coisas. E o The Medium trabalha com isso, né? Com essa simbologia surrealista, por assim dizer. Aliás, o surrealismo é um grande pilar do The Medium, inclusive a Bluebird abertamente falou isso, tá certo? Que eles gostam da estética surrealista são momentos que às vezes terminam numa perseguição alucinante, né? Quando o bicho te encontra e o jogo te coloca, né? Numa cena, obviamente, numa cena programada pra acontecer daquela forma e você tem que correr do bicho desviando ali de obstáculos e o cenário às vezes vai se explodindo, se desmontando, se remontando na sua frente e você tem que correr de maneira espetacular, são cenas muito bem coreografadas, muito bem montadas, a montagem das cenas é muito boa, então aquela coisa muito doida de vários objetos se montando e desmontando e se desmoronando e voando na sua frente, me lembrou muito o Control esses momentos, o Control da Rammage, esses momentos me lembraram consideravelmente quando o cenário monta e se remonta e você vai escapando ali do bichão, é bem espetacular, bem vistoso aos nossos olhos, é bem legal de ver isso acontecer, muito emocionante e acho que dá uma acelerada no ritmo investigativo que o jogo tem. apoiado passos amplos para você explorar que são convidativos à exploração, que são convidativos à coleta de itens que atiçam, que aguçam um pouco a curiosidade do jogador e raramente, raros são os casos em que você vai até um canto explorar e não encontra nada, sempre tem alguma coisinha para você encontrar um colecionável, um item que ela consulta, um objeto, enfim, é bem interessante. Eu peguei alguns poucos bugs, um deles, o mais chato que eu até registrei aí, capturei e mandei lá, coloquei lá no voxel também, eu fiquei preso, simplesmente preso num canto do cenário aí como vocês estão visualizando e a personagem, a Mary Ann, ficou andando em esteira ali, não saiu desse canto e eu tive que recarregar um save, repetir esse trecho, enfim, é sempre meio desagradável, né pessoal, esse tipo de bug que você tem que recarregar um save, repetir um trecho, enfim, mas foi bem pontual, tá, também, e uma ou outra queda na taxa de quadros por segundo, o jogo roda em 30 frames, tá, em 30 FPS, eu joguei aqui no Xbox Series X, peguei uma ou outra nada gritante, tá, uma ou outra queda na taxa de quadros por segundo, de um modo geral, eu acho que o The Medium é um jogo feito com bastante carinho pra essa audiência, é um jogo que se apoia em pilares do gênero, né, vários que eu mencionei aqui, aliás, Lovecraft, outra coisa que, quase esqueço de mencionar aqui o Lovecraft, o chamado de Cthulhu, pra quem de repente não sabe, a cor que caiu do céu, esse autor norte-americano, Lovecraft, que foi um grande escritor do gênero, ele sempre, é, se baseou, ele sempre criou um terror que confia no oculto, né, aquilo, o medo por aquilo que a gente não vê, às vezes por aquilo que a gente ouve, ou de repente a gente não ouve também, a gente pensa que ouve, né, o Lovecraft, ele faz a gente ter essas loucuras, é uma coisa de louco, assim, e o The Medium tem sim um pouco disso, eu acho que é muito bem-vindo, é, todos esses temperos conhecidos que ele tem, ele tem sim alguns clichês, mas, eu acho que ele tem o seu tempero da casa, o seu tempero original, principalmente a dualidade, do ponto de vista do gameplay, e eu acho que ele se sustenta, ele se resguarda, melhor dizendo, o The Medium, pela sua originalidade, no minimalismo, não pelo excesso, jamais pelo excesso. Sim! Fica, você quebrada, você quebrada, e é isso que eu tinha pra falar sobre o The Medium, né, pessoal, eu acho que, outra coisa, muito importante, que eu não mencionei, acho que eu não mencionei na narração, diz respeito à duração do jogo, né, um outro ponto aqui também discutível, eu achei o jogo um pouco curto, né, o The Medium, terminei aí, entre 6 a 8 horas, eu levei, explorando bastante, eu peguei 920G, de 1000, né, nos pontos de conquista, eu quase miletei por 2 colecionáveis, ai meu Deus, vou ter que jogar o jogo todo, outro ponto também, ele não tem seleção de capítulo, né, não dá pra você escolher um ponto do jogo, pra achar o colecionável naquele local, você tem que rejogar tudo, pra chegar até o colecionável, que ficou faltando, né, então tem muita conquista que é missable, como a gente diz em inglês, né, que podem ser conquistas, que podem ser perdidas, e que você tem que rejogar do começo, se você deixou um colecionável pra trás, você vai ter que rejogar e chegar àquele trecho, o jogo cria vários saves, tá, vários arquivos de save, mas pode ser que, se você tiver passado aquele trecho, e estiver muito longe, aquele save já ficou pra trás, já foi perdido, e aí você tem que rejogar, é o que aconteceu comigo, eu deixei dois, dois colecionavezinhos, dois cartões postais, que é um tipo de colecionável que o jogo tem, ele tem colecionável pra você encontrar documentos, revistas, tem os cartões postais, tem as histórias, ele tem umas subtramas ali, que são trabalhadas, por meio desses, dessas cartas que você encontra, e eu li tudo, eu fiz tudo assim do jogo, eu dissequei o jogo, e jogando com essa calma, eu levei aí de seis a oito horas, pra terminar, então vou chutar bem, bem, bem alto aqui, que você não vai levar mais que dez horas aí, com o The Medium, né, então, eu vou, eu vou fazer os 1000G, porque eu tenho toque com isso, eu fiz 920G, falei, meu Deus, por dois colecionáveis, que eu deixei pra trás, então o fator replay do jogo é assim, acabou, acabou, é uma experiência empacotada, né, como eu costumo dizer, é, tem um impacto bem interessante, deixa reflexões, né, sobre espiritualidade, como eu falei pra vocês, eu sou uma pessoa, cética, que está do lado cético aí, da equação, mas eu gosto de ver, respeito muito, quem acompanha esse assunto, quem acredita nisso, e estuda isso, né, enfim, eu sou uma pessoa curiosa, sobretudo, né, acima de tudo, então, eu estou sempre disposto a ouvir, beleza? então, eu acho que o The Medium, ele respeita, né, esse tipo de jogador, ou esses tipos de jogadores, e nessa experiência empacotada, existem várias mensagens, que a gente pode refletir, quando acabou o jogo, eu falei, caramba, porque eu joguei, pessoal, foi muito rápido, eu recebi o jogo, como eu falei pra vocês, esse vídeo aqui, está sendo gravado no dia 25, aniversário aqui de São Paulo, feriado, né, aqui na cidade de São Paulo, 25 de janeiro, eu terminei no domingo, comecei a jogar sério, o The Medium na sexta, na sexta anterior, na sexta dia, dia 22 de janeiro, na sexta-feira, eu comecei a jogar, e não é que eu me internei no jogo, assim, eu joguei na sexta-feira, joguei de noite, assim, um bom tempo, aí eu desliguei, fui dormir, no sábado, eu joguei um pouco, durante o dia, porque a noite eu tive um compromisso, eu tinha um compromisso, eu saí de casa, depois não joguei mais, eu joguei no sábado até, sei lá, umas 4 da tarde, joguei do meio-dia e meia, uma da tarde, até umas 4 da tarde, no sábado, aí eu tive um compromisso, eu tive que sair de casa, e no domingo, comecei a jogar por volta de meio-dia, quando foi 3 e meia da tarde, 4 horas, eu terminei o jogo, então, assim, eu vi que já estava, assim, caminhando para um desfecho, né, a história, obviamente, o ritmo ali da narrativa, você sente quando está chegando ao final, né, quando as coisas vão se amarrando e a história fecha, achei que foi rápido, assim, falei, caramba, já terminei, eu nem, tipo, me matei, assim, de jogar, sabe, nem, tipo, putz, preciso analisar, então vou me internar no jogo, não, eu joguei light, assim, light, sexta, sábado, puf, no domingo eu terminei, já sentei, escrevi minha análise, mandei lá para o Voxel, gravei também roteiro, narração, mandei tudo para o Voxel, eu tenho análise no ar lá no Voxel, novamente, para quem quiser conferir, sinta-se muito convidado, aqui no YouTube, no canal, e também análise escrita, para quem quiser olhar no site do Voxel, tem lá, eu dei nota 8 para o jogo, né, de 0 a 10, e eu dei a nota 8, 80, né, na verdade, de 0 a 100, então o jogo é legal, Hang Lose, para o The Medium, jogo legal, recomendo, o acesso a ele é fácil, né, via Game Pass, tanto PC quanto Xbox, super recomendo, para você que tem aí, de repente não tem o Xbox, jogue, dê um jeito de jogar no PC, e para quem tem Xbox, eu joguei no Xbox Series X, novamente, ele é lindamente, o visual dele é lindo, eu ia falar, lindamente bonito, ele é muito bonito, pessoal, o jogo é muito bonito, uma bela adição aí, a família Microsoft, um belo exclusivo, para esse começo de ano aí, para Xbox e PC, gostei bastante do The Medium, é uma experiência curta, é uma experiência empacotada, não tem seleção de capítulo, né, para você pegar os colecionáveis que faltarem, mas ó, 1000G, molezinha para fazer, é um 1000G legal de ter na coleção, fiz 920G na primeira jogada, e vou atrás dos dois colecionáveis, que ficaram para trás, para eu completar, então, The Medium, conta nos comentários, se você gosta desse assunto, espiritualidade, tudo que eu falei, talvez eu tenha trazido aqui, mais reflexões, do que o necessário, né, você, de alguma forma, se vê, como uma pessoa que gosta desse assunto, é cético, não é, gosta de jogo de terror, gostou do Silent Hill, de todas as menções que eu fiz aqui, enfim, escreve aqui embaixo, muito obrigado a todos, que acompanharam essa jornada sinistra, tudo que eu mencionei, tudo que eu contei aqui, um grande abraço a todos, eu sou o Bruno Micali, e hype que lá vem história, tchau!